...meta mais esse tipo de vacilo. Tenho dito. Senhora Presidente, senhores vereadores, a vereadora está falando de respeito. Ora, ora, ora. Olha quem fala de respeito. Você não tem respeito com ninguém, senhor? Muito menos comigo. Você falta com respeito com todo mundo. E você foi contrária. Você foi contrária. Você foi contrária à questão do projeto. E, mais uma vez, você faltou com respeito na última sessão quando você entrou com um projeto inconstitucional e apelou para as redes sociais querendo denigrir a imagem de todos os vereadores aqui. Inclusive do neguinho de forma veemente. Entendeu? E você vem falar de respeito, rapaz? Você age de forma leviana, mentirosa, e aí vem falar de respeito? Ora, rapaz, me compre um bode. Senhor vereador, eu não vou ficar batendo boca com o senhor. Eu não vou, olha o que o senhor está fazendo aqui. Você não vai falar. Não pode. Não pode, vereador. Violência política, violência política. Vereador, ei, vereador. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Obrigado.